Ajeitou, pará, cruzou, fechado, toque de cabeça, vai entrando, tirou o goleiro, voltou na sobra, gol do Santos! Gol, Wilton Pereira levanta, o braço dá uma volta em dois lances, jogada de bola para o Pituca, que bolão para o Marinho, Marinho ajeita, domina, pensa, jogada de letra, um bolão para o Pituca, cruzamento da área, gol do Santos! Mas no primeiro jogo deu show e passou pelo River, e olha o Marinho, entrou na hora, o Marinho, rolou para trás, o toque, Lucas Braga, gol! Dá-lhe, 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 peixe! Lucas Braga e o Marinho, possuído, jogando demais, deixou limpa para o Lucas Braga, você! E a marcação do Felipe Souto, vem a bola na primeira, trava e o desvio! Gol! O time do Santos, o campo de ataque, ajeitou a jogada, Lucas Braga, bateu! Gol! Vibra, 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 vibra muito, torcedor do peixão maior, peixão do... Marinho, bela inversão do Marinho, olha a chegada do Santos, Lucas Braga, peixe que... Gol! Do Santos! Na bola do Marinho, olha que escapada do Marinho, girou legal! Ultrapassa a divisória do campo, vem para o campo de ataque, faz o passe, boa bola para Lucas Braga, vai pintar o quarto! Gol! Do Santos! Lucas, Lucas, Lucas Braga! Corte de cabeça, sobe mais uma vez, briga ali com Caio Jorge, Denícius Balheiro, demorou, perdeu ali o tempo de bola para a finalização, Lucas Braga, peixe quinto! Gol! 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 É Santos! A defesa, ele rola para a entrada da pequena área, volta no Sanches, espalma o goleiro, insiste o Santos! Gol!